Este daqui é o SCP que eu falei pra vocês, é o SCP-001. Ele é muito forte, considerado o SCP mais forte de todos, e eu quero ver como que se sai ele contra o Siren Head. Em 3, vou colocar frente a frente, 2, 1 e... PUM! Siren Head tem um tapo, fica vendo como é, tem um tapo nisso, ó. Olha isso! Ó, certeza. Ó, ele tá indo pra cima, tá indo pra cima! E tem uma saca... E aí, galera, beleza? Com aqui pra mais um vídeo. E hoje, galera, nós estamos aqui para mais um vídeo no qual fazemos testes de criaturas lutando entre si. Então, mano, quem gosta muito, deixa muito like, se inscreve no canal, ativa o sininho, mano. E também pode passar no card, porque vai ter muitos outros vídeos no qual eu fiz testes aí de Siren Head versus alguma criatura, né? Que nem o último vídeo, que foi Siren Head, Light Head e Missile Head versus Ender Dragon. Foi uma batalha insana, mano. Então, corre no card e vê aí, além de muitos outros que vão ter aí, inclusive SCP. Fechou? Olha só! Hoje eu quero fazer um teste aqui com SCPs, galera. SCPs contra o Siren Head, pra gente ver como é que se sai essa parada. Porque, basicamente, algumas pessoas consideram, né, o Light Head, o Siren Head e o Missile Head como SCPs. Porém, eles não são considerados SCPs, galera. Eles são apenas creepypastas, criaturas criadas aí e tal, negócio louco. E não são SCPs, ok? Então, vamos colocar creepypastas versus SCP. Você está preparado, Alexei, para... Tô, meu querido. Ver como é que vai ser toda essa batalha. Vai ser uma coisa louca, hein? Hoje o negócio é pegar fogo aqui, hein? Hoje o negócio... Cool, você vai colocar a batalha de Siren Head versus aquele SCP lá, que eu te falei, o Zuborado 1001? Ah! Olha aí o que você está me falando, galera, que tem o SCP considerado o mais forte de todas, mano. Que é o SCP, como se fosse um anjo guardião. Diz o Alexei que nada vence este SCP. Até agora, pelo menos. É, até agora, por enquanto, né? Então, a gente vai fazer esse teste em breve. Vamos fazer o seguinte? Tem o SCP, galera, que eu já mostrei ele na vida real pra vocês, que é o SCP-3000, meus queridos. Basicamente, é uma serpente gigantesca do mar, entendeu? E ela devora o que encontrar pela sua frente, né? Tem gente que fala que ela meio que solta uns fantasmas, um negócio louco. Não sei exatamente como é que funciona, mas aparentemente ela solta mesmo, galera. Então, eu vou spawnar ela aqui embaixo para vocês darem uma olhada do que eu estou falando. E olha só o tamanho desse bicho, galera. Olha só o tamanho. Eu já gravei vídeos aí mostrando ela na vida real, então quem quiser pode dar uma passadinha aí. Aproveitando o embalo, galera, vamos ver se o Siren Head se dá bem na água. Então, um, dois, três e... Pum! Uh! Será que ele vai entrar lá? Eita! Já matou! Mano! O Siren Head deu um tapa nela. Fui! E a vida dela quase foi embora toda. Nossa, Alexei, desceu lindamente a vida dela. Só que o Siren Head parece ter medo da água. Matou! Ela está no estágio 2. Como assim estágio 2? Está no estágio 2, mudou. Ela está pequenininha. Ela ficou pequenininha. Nossa, mano! E ela está matando... Ele está matando do mesmo jeito. Ah, ela está em outro estágio agora. Mudou o estágio. Mano, ela diminui o tamanho quando ela morre. O que é isso? Nossa, mano! Que zica! Mano, o Siren Head deu um sacode nela. Não teve nem jeito. Deu um tapa só, Fih. Um tapa só. Não teve nem jeito, meu querido. Foi um tapinha só. O Siren Head é forte, meu irmão. O que é isso? Tá maluco. O que é isso que você... Então, vamos dar um barra aqui, o arroba E aqui, né? O meu não contou aqui. Que o arroba E. Beleza. Acabamos aqui com o Siren Head. Acabamos com essas criaturas. Então, testamos aqui. E o SCP-3000, que meio que domina os mares, simplesmente não deu conta, mano. Não deu conta. Vamos ver agora, Alexei. Qual que você acha que dá para a gente testar? Tem SCP-76. Coloca o... Qual o nome dele? 076. 076? Exatamente. É isso. É isso que eu quero pôr. Então, ó. Vou colocar ele aqui. Aqui está ele. Como é o nome dele mesmo? O que você falou, Alex? É Abel. O que você sabia? Abel, galera. Abel. Abel aí é de mitologias e tal. Essas coisas todas, né? E vamos ver. Abel é um guerreiro, né? Vamos ver se Abel vai ser capaz de enfrentar a Siren Head. Nossa! Ele se escondeu no caixão! Ele se escondeu no caixão! O que é isso? Eu acho que o Siren Head é um pouco forte. Não. Quando ele morre, ele volta para o caixão? Não sei se é basicamente isso, mas é o que parece. Porque, ó. Está tudo morto. Mas ele sai depois. Isso que é o estranho. Então, eu acho que ele não morreu. Olha lá. Ele para atacar. Ele se esconde. Ele se esconde. Já vimos aí que ele tem medo. Que sei. Não adianta. Ele tem medo. Siren Head também é forte, né? Mano, Siren Head está vencendo tudo. Não sei não, viu? Esse SCP-001 aí, eu acho que ele vai perder, hein? Que sei. Vai perder para o Siren Head. Vai perder, meu querido. Então, agora, eu quero testar um dos mais temidos SCPs, né, galera? Para quem não está ligado, a gente tem aí o SCP-096. Alexei, esse SCP-096, ele aqui está diferentasso, né? Que é aquele da forma gelada, né? Nossa, é verdade, né? Vamos ver se ele será capaz de vencer o Siren Head. Você acha, Alexei, que ele será capaz? O pior é que essa é o Siren Head, porque o SCP-096 está diferente. Está muito diferente. Está até mais forte. Olha só, galera. Aqui está ele. Aqui está ele, spawnado. Olha para ele. E eu vou colocar aqui o incrível Siren Head. Agora, hein? Agora. Vou chamar a atenção dele. Eita! Ele congelou tudo. Agora ele vai, agora ele vai, agora ele vai. Está ficando louco, Fih. Olha lá, Cole. Olha lá. Está ficando louco, galera. Meu Deus do céu. Ele está começando a chorar só que o Siren Head cagou para ele. Siren Head. Ele cagou para o Siren Head. Siren Head não está nem aí. Ué. Eu acho que não adianta olhar para a cara dele, não. Meu Deus. O que está acontecendo, gente? Espera aí que eu vou olhar no Game Mode Zero. Olha no Game Mode Zero, Alexei. Só para atiçar ele. Nossa! Aí! Eita! O Alok atacou! Eita! Está atacando! Ele se protegeu com gelo. Ele é esperto, mano. Ele é forte esse aí, velho. Mano, que zica. Tá, eu vou fazer o seguinte. Eu vou spawnar ele aqui pertinho aqui para ver. Coloca debaixo do pé dele. Foi. Aí! Eita! Ele matou! Não matou, não. Não, ele está se protegendo. Olha lá. Olha isso! Ele está se protegendo. Nossa, ele se protege com gelo. Olha lá. Olha isso! Que massa! Que insano, galera. Ele está ficando louco. Ele está ficando louco. Mano, olha isso, velho. Ele não consegue. Ele não está dando conta. Não está dando conta. O Siren Head está matando tudo aí. Que batalha épica, meu irmão. E ele nem consegue. Ele não está... Ah, ele está ficando louco. Ah, ele está ficando louco. Vai, vai, vai. Agora vai, agora vai. Não, ele não atacou. Não está conseguindo. O Siren Head está dando saco ordem nele, hein. Ele não está conseguindo, que sim. Ah, ele não consegue se proteger. Olha isso, mano. É, gente. Olha esse empate infinito aí, ó. E o Siren Head não perdeu vida até agora. É, então. Eu não sei o que ganha disso, não. De verdade. Olha lá. Barra aqui o arroba aí. Já vimos aí que não vai adiantar muito. O negócio ficou feio aí. Meu Deus do céu. E ainda o barulho dele fica, ó. Nossa. Esse daí, galera. Sem que sobrar de dúvida se é o SCP mais aterrorizante de todos. Então, ó. A gente já testou esses daqui. Agora a gente pode testar, Alexei. Olha o barulho, olha. Não sai, né? Eita. Olha, o meu parou, o meu parou. O meu ainda não parou. Já sei. Mano, olha isso, gritando. Pronto. Parou. Graças a Deus. Parou, pronto. Meu Deus do céu. Mas, enfim, ó. Agora a gente vai testar, mano, o Siren Head versus outro SCP aqui, galera. Que é o SCP da peste, né? Como é que fala? Ele é o médico da peste. É esse mesmo. Tá aqui, ó. Tá aqui. Cadê? Cadê o feião? Aqui, ó. É 049. Isso mesmo. Então, vamos colocar ele aqui. Ele está aqui. E vamos colocar o Siren Head para tretar com ele em cima dele aqui, ó. Pá. Olha isso. Matou. Já foi. Quando o Siren Head deu um tapa nele. Alexei. Está impossível. O Siren Head está impossível, mano. Vai perder um tapa nele. Gente, eu não sei não, Alexei. Não sei não. Se Siren Head vai... Vai perder para aquele outro SCP. Mano, vamos testar então. Então, agora, teremos aqui o SCP 1, 06. É isso aqui. Porque, sim, eu não sei, Cole. Isso aí é bem estranho. Esse aqui não dá para saber, né? Vamos lá. Vou colocar o Siren Head aqui pertinho dele. 1, 2, 3 e... Pá. Nossa. Eita. Olha isso. O que ele está fazendo? Ele está voando, Alexei. Ele bobou. Oh. Pesou, pesou, pesou. Matou. Matou ou ele sumiu? Matou. Não, ele está... Ué. E aí? Não sei, mano. Acho que matou, Cole. Não é possível. Não, coloquei dois Siren Head sem querer. Meu Deus, Alexei. Eu acho que matou, mano. Ele sumiu, desapareceu. Ou ele entrou na Terra. Pode ser. Vamos fazer o teste, então? Coloquei ele... Depois que ele sair da Terra, eu vou colocar o Siren Head, só para dar uma olhada. Aí, coloquei o Siren Head. Olha isso. Alguma coisa acontece, mano. Eu acho que o Pug é ele, Cole. Ele morreu. Olha lá. Morreu, morreu. Morreu, morreu. Mano. Siren Head. Siren Head não está dando, velho. O Siren Head é muito forte. Muito forte mesmo. Vamos fazer o seguinte? Agora eu vou testar o cachorrão contra o Siren Head. Eu acho que... Ele não vai ganhar, não. Eu acho que o Siren Head também destroça ele. Eu acho que o Siren Head vai acabar com ele. Vamos lá. Já foi. Já começou. Eita. Será que ele vai atacar o Siren Head? Não, ele não ataca o Siren Head. Vou esparar o cachorrão aqui. Coloca ele perto. Vai, vamos ver o que acontece. Olha lá. Ele liberou um mini cachorrinho ali, ó. Eita. Olha o Siren Head está aí atrás. Ah, eles não se atacam. Eles não se atacam. Olha lá. Ih, não adianta não. Os dois não brinham. Os dois não brinham. Então, morre tudo. Morreu tudo daquele jeito. E vamos rodando aqui. Alexei, eu acho que agora está na hora do veredito, né? Vamos lá, do veredito. É agora que o Siren Head morre. Vamos saber se o Siren Head vencerá esta criatura, galera. Vou mostrar para vocês o SCP-001. Em 3, 2, 1 e... Pum! Nossa, ele é muito brabo. Olha lá, Col. Esse daqui, galera, é considerado o anjo guardião. Olha isso aqui. É o SCP mais forte de todos. Calma, a gente vai testar com todos, Alexei. Pera aí. Vamos testar com todos os SCPs. Depois a gente vai fazer um teste de SCP versus SCP, só para ver como é que se sai. Vamos lá? Então, gente. Este daqui é o SCP que eu falei para vocês. É o SCP-001. Ele é muito forte, considerado o SCP mais forte de todos. E eu quero ver como que se sai ele contra o Siren Head. Em 3, vou colocar frente a frente. 2, 1 e... Pum! Siren Head vai tomar um tapa. Fica vendo, Col. Olha isso. Olha isso. Certeza. Olha, ele está indo para cima, está indo para cima. Tentou atacar. Tentou atacar. Ele nem acerta. Tomou só um. Um tapa. Não é possível. Não é possível. Mano, e ele paradão. Ele paradão. Não acredito, velho. Não, a gente precisa testar de novo, Alexei. Vou testar de novo. Eu acho que ele mata tudo com um tapa só. Tudo, tudo, tudo. Mano, olha isso. Ele foi para cima. Ele foi para cima. Olha isso. Está indo. Está indo. Olha isso. Olha isso. Foi. Quer ver o tapa? Quer ver o tapinha? Um só, um só. Fica vendo um só. Um tapinha. Mano, muito bom, velho. Muito bom. O anjo guardião não tem para ninguém. Mano, ele vence tudo. Alexei, e agora? Tenta colocar outra aí para você ver. Se mata. Não é possível, mano. Agua o SCP. Coloca também. Nossa, matou ele. Tem um SCP aqui, meus queridos. Que ele contra ele mostra o regaço que ele faz. Ele está aqui. Vai, coloca. Alexei. O 096, mano. Coloca o outro. Coloca a frente a frente. O 096 aqui. Coloquei. Colocou, colocou. Galera, o 096 não gosta muito dele. Aparentemente, né? Olha, começou a chover do nada. Deixa a chuva para vir. Meu Deus do céu. Ele vai atacar. Olha, coloquei uns 4. Fica vendo. Tá, para, para que ele vai fazer muito barulho. Pelo amor de Deus. É, coloquei 4 só. Tá. Quando ele irrita, ele vai atacar. Mas tem que olhar para o rosto dele? Ou o que tem que... Eu acho que nem precisa, porque ele automaticamente ataca ele. Mano, olha só. Ele só vai precisar se irritar. Eita! Ficou louco. Irritou. Eita, mano. Então é 4 SCPs. 096 do gelo versus o SCP guardião. Anjo guardião. Vai começar. Vai começar. Ó, ó, ó. Fica vendo. Mano, vai começar. Ai, meu Deus do céu, Alexei. Meu Deus. Vai matar. Meu Deus. Será que vai ser um hit também? Será? Foi contra o Siren Head. É, contra ele vai ser um hit também. Um dedo. Mas o Siren Head ficou pau a pau com ele. Empataram. Mas por que que? Já foi, foi, foi. Eita! Qual é isso? Morreu tudo! Nada sobrevive a este SCP, galera. Falando para você que ele é mais forte do que tu. Mano, mano. Mano, impossível. Impossível. Mano, eu, qualquer hora eu vou tentar fazer um teste. Qualquer hora eu vou juntar. Zero. SCP. SCP. SCP-01 versus Siren Head, Light Head e Missile Head. O que que você acha, Alexei? Você acha que dá pra gente fazer esse teste? Dá pra fazer. Vai ser louco, hein? Vou fazer. Porque eu testei, galera. Siren Head, Missile Head e também Light Head contra o Ender Dragon. Eles perderam. Imagina com outro SCP que eu considero um anjo guardião. A gente vai testar. Muito em breve, tá bom? Comenta aí se vocês querem que a gente faz esse teste, porque este vídeo vai ficando por aqui. Eu espero de verdade que todos vocês tenham curtido. Quem gostou, deixa o like, se inscreve no canal, mano. Ativa o sininho. É muito importante, meus queridos. Com o Farol fez um teste aqui topzica no while. E percebemos que essa é a criatura mais forte até em todo o Minecraft. Imagina ele contra o Ender Dragon, Alexei. Eu acho que ele é Ender Dragon também. Não sei, essa é uma batalha top. Essa é muito topzinha da batalha. Não sei, não sei, não sei. Mas é isso. Vamos à tumba. O Farol voltará pra tumba. Valeu, falou. E eu simplesmente, absolutamente, inevitavelmente, fui!